Olha, o dia de campo de verão 2023 da Cevale teve a participação da turma de agronomia da UFPR Setor Palotina. O professor Laércio Piveto falou da importância da UFPR participar deste evento e falou também da contribuição da UFPR para o crescimento da agricultura de Palotina em região com as pesquisas feitas pela universidade. Então a UFPR que nós trouxemos alguns projetos que nós conduzimos aqui na UFPR, essa apresentação aqui é um projeto de extensão, na verdade nós somos um grupo de pesquisa e extensão dentro do curso de agronomia aqui do Palotina e nós conduzimos muitas pesquisas, essas pesquisas estão demonstradas nesses pôsteres aqui atrás, nós fomos em alguns congressos ao redor do Brasil, congressos nacionais e internacionais e aqui nós professores e os alunos tiveram a oportunidade de demonstrar para os agricultores algumas soluções que tem e também trocamos ideia com os produtores, entender as demandas deles também para poder levar isso de volta para a universidade e podermos fazer novas pesquisas conforme essas demandas. Olha, a agricultura ela é muito dinâmica, então tem muitas dúvidas, né? Como muitos trabalhos nossos foram na área de plantas daninhas, né? Então o produtor acaba perguntando mais a respeito disso. Algumas dúvidas com relação ao sistema de produção, plantas de cobertura, a parte de adubação também. Então, assim, sempre as dúvidas são bem diversificadas e os nossos alunos, né? Tem que estar preparado para esse mercado dinâmico também. Muito importante a participação da UFPE e também dos alunos junto aos produtores. Isso mesmo, porque a formação, né? Do acadêmico, né? Nós, da UFPE, nós buscamos uma formação mais sistêmica, né? Mais completa. Então, além do conteúdo que eles aprendem em sala de aula, nas aulas teóricas e práticas, aqui eles têm uma vivência, né? Tiveram uma vivência com o produtor. Então, é algo mais próximo da realidade do mercado de trabalho que eles enfrentarão. Bom, a nossa participação aqui, avaliamos que foi muito boa. Até pelo feedback que nós tivemos dos agricultores que passaram aqui, pelo feedback que os alunos tiveram. Porque nós, além de passarmos o conhecimento que nós geramos dentro da universidade, nós também tivemos a oportunidade de aprender, né? Com os agricultores, as demandas que eles trouxeram, para a gente poder fomentar novas pesquisas para dentro da universidade. Olha, o aluno Wagner, que estava presente aí no Dia de Campo, diz que é muito importante ter esse contato direto com o agricultor. Bom, eu acredito que é muito importante, então, a participação aqui no Dia de Campo da Cevalle, para a gente ter esse contato com o agricultor aí, o cooperado da cooperativa Cevalle, né? Essa porta aberta também pela Cevalle, para a gente estar participando aqui, mostrando um pouco do que a gente realiza na universidade e tudo o que a gente aprende. Ter um pouco de contato também com as empresas e os consultores delas, né? Para a gente estar assistindo e aprendendo também com eles, conhecendo alguns produtos que estão no mercado hoje, para estar futuramente saindo da universidade e também agregando para a agricultura brasileira e tendo um melhoramento de modo geral, melhoramento não, é um crescimento exponencial do aprendizado e do que a gente conhece na agricultura hoje, né? Foram três dias muito importantes, trazendo informações e também levando informações dos produtores. Sim, sim, a gente teve muito feedback de produtor aqui no campo, passando aqui, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, trocando informação com eles, ouvindo também as críticas e as coisas boas que eles têm do campo deles e assim podendo também estar estudando um pouco mais o que está dando certo e o que está dando errado, né? Já o aluno Gustavo falou da experiência de participar do Dia de Campos Cevale 2023, saindo aí da parte teórica para a parte prática. Eu acredito assim, é muito importante essa nossa presença aqui no Dia de Campos Cevale, principalmente porque cria uma certa interdependência para nós, cria um certo crescimento pessoal para quem da UFPR participa desse projeto de extensão. Então, a gente pertence então à UFPR, a gente é uma empresa júnior dentro do curso de agronomia aqui do setor Palotina, que tem essa parte mais da interação com o produtor rural. Então, a gente traz a grande maioria das informações, das pesquisas que a gente realiza dentro do cenário da UFPR, fundamentado principalmente nos três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão, que é o que a universidade prioriza. A gente estuda isso dentro da sala de aula e traz isso para fora, divulgando isso para o produtor rural. Então, eu acho muito importante essa participação, essa interação que a gente tem aqui, como o crescimento pessoal e profissional auxilia muito os membros do nosso grupo, principalmente nesse quesito. Eu acredito que seja esse o principal benefício, como também trazer a pesquisa para o produtor rural. Além de trazer a pesquisa, também há dúvidas dos produtores, que são futuras pesquisas dentro da universidade. Exatamente. A gente tem um contato muito frequente com eles aqui, e eles trazem muitas dúvidas deles para nós, o que vira um futuro, uma perspectiva, então, para a gente realizar novas pesquisas, justamente como você já comentou. Muitas dúvidas aqui, o pessoal que passou no primeiro, segundo, terceiro dia, fez muitas colocações para nós aqui, de projetos que a gente pode estar entrando, pode estar investindo novas pesquisas, coisas parecidas com o que a gente já estava tratando, mas que a gente pode aprofundar mais o estudo e trazer mais resultado para o produtor rural aqui da região oeste do Paraná. Música